Música Desse dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de Jesus A meros levantei os tons pra me torturar Fotografias recortadas em jornais de fogos A mil dias Eu vou te jogar no plano de guardar confetes Eu vou te jogar no plano de guardar confetes Desbarro, bala, se ganhou É muito, pois, existe o meu desenho Há tantas violetas velhas Sem um tolo e brilho Queria usar, quem sabe, uma cansa de luz Onde temos Mas não vou gostar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pegue o caminhão Na luna vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentada No seu galvanhar Meus vinte anos de pó Gastam no meu Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao bando dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular Não mais Não mais Estou indo embora, baby, baby Não mais Estou indo embora, baby, baby Não mais Estou indo embora, baby, baby Não mais Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh